A marca de consoles portáteis Ambernick começou a postar vídeos sobre seu novo console RG353V. Ele é bem bonitinho, mas eu tenho algumas opiniões sinceras pra dar aqui sobre ele. Nesse vídeo eu vou falar sobre a estética dele, a performance, a concorrência e outros consoles que você deveria ficar de olho. Começando pela estética, eu acho ele bem bonito, apesar do posicionamento dos analógicos ser um pouco duvidoso, é o tipo de coisa que eu vou ter que receber e sentir ele na mão pra saber se a sensação de segurar ele é boa ou não. Os botões de ombro e gatilho na parte de trás são diferentes dos outros modelos da Ambernick, mas parecidos com o RGB20S da Polkiri. E na época que eu vi esses botões pela primeira vez em imagem, eu achei estranho, mas na mão ele era bem confortável. O que mais me preocupa é o posicionamento dos analógicos. Eles são muito lá embaixo, como é padrão da Ambernick, e normalmente analógicos muito distantes dos botões de ombro me incomodam um pouco. Tirando a configuração de botões, o console é muito bonito. Pelo visto ele vem nas cores Atomic Purple, que é o roxo transparente. Também tem uma versão branca ou cinza claro, com botões vinho, como se fosse o Game Boy tijolão. Tem uma opção com botões coloridos, como se fosse o controle de Super Famicom. E nessa foto parece que eles também têm uma versão preto transparente. Na minha opinião, essas escolhas de cores são muito importantes, porque elas afetam o fator nostálgico do console. Eu adoro consoles que têm cores de consoles originais antigos. E isso agrada uma outra partezinha do cérebro que ativa a nossa nostalgia. E apesar disso não aumentar o FPS de nenhum jogo, isso na minha opinião deixa a experiência mais agradável. Mas já que a gente tá falando de FPS, vamos ver a performance. Eles postaram recentemente essas imagens dele rodando o God of War de PSP. Infelizmente eles não colocaram FPS ali na tela, mas eu diria que ele deve estar rodando a 30 FPS no máximo e olha lá. Se tiver a 30 FPS, até é jogável, mas pode ser que esteja menos. Como ele tem exatamente o mesmo hardware do RG353P, que eu já fiz vídeo aqui no canal, eu tenho certeza que vários jogos de PSP rodam relativamente bem aí dentro. Mas com essa proporção de tela 4x3, eu recomendaria mais jogar jogos retro e quem sabe alguns Android games. Um teste interessante que eles fizeram foi transmitindo a imagem via uma saída HDMI e conectando três controles Bluetooth pra jogar simultaneamente ali dentro. E isso parece ser uma experiência bem legal, que vários outros consoles dessa categoria também oferecem, mas as marcas não costumam divulgar muito. E a Ambernick ter divulgado isso como uma possibilidade é interessante, porque é sim uma possibilidade. Transformar um console portátil em console de mesa é algo que foi popularizado com o Nintendo Switch e cada vez mais a gente vê consoles portáteis com saída HDMI ou com saída USB-C que transmite imagem pra tela, alguns que você pode até conectar num dock e usar exatamente como o Nintendo Switch. Mas será que o RG353V ou o 353P vale a pena? Bem, a má notícia pra Ambernick é que agora eles têm um concorrente ferrenho no AliExpress. Eu já fiz aqui outros vídeos, mas tem uma loja oficial da Retroid no AliExpress. O nome dessa loja é Moorship, vou deixar o link deles aqui na descrição. E o Retroid Pocket 3 provavelmente é mais barato, mais bonito, tem uma tela melhor, um sistema melhor e mais potente que essa categoria de consoles da Ambernick, o RG353, seja o P ou seja o V. O P a gente ainda pode discutir se ele é mais bonito que o Retroid, porque esse formato de controle de Super Nintendo pra mim é muito nostálgico. E como eu disse, eu levo isso bastante em consideração. Dito tudo isso, eu acredito que o RG353V tenha o seu público. E esse formato vertical com essa performance, nenhuma outra marca tem. E pra jogar até Nintendo 64, Game Boy Advance, Super Nintendo, parece ser uma ótima pedida pelo formato dele. Só que se vocês querem minha opinião sincera, eu tenho uma outra recomendação de console da Ambernick e da Polkiri que estão pra ser lançados agora, que vão ser mais potentes que um Retroid Pocket 3 e um preço até que bem competitivo. Começando pelos da Polkiri, eles seriam o X28 e X18S Black. Eles vão ter exatamente o mesmo hardware do X18S, que eu já fiz vários vídeos aqui no canal, vou deixar algum link aqui na descrição. É um ótimo console que roda bastante coisa de GameCube, bastante coisa de Playstation 2, até arranha uma coisinha ou outra leve de Nintendo Switch. E a Ambernick finalmente decidiu entrar nessa concorrência. Eles estão pra lançar agora, final de setembro ou início de outubro, o RG505. E segundo meus contatos dentro da Ambernick, ele vai custar menos de 200 dólares com certeza. Mas um console com a qualidade de construção da Ambernick, saindo por menos de mil reais, vendendo no AliExpress, tendo a mesma performance do X18S. E por esse preço, eu acredito que é talvez o maior acerto que a Ambernick fez agora em 2022. A marca passou um ano inteiro com consoles mais fracos que a concorrência, eles lançaram o Ambernick Win 600, que não foi muito bem aceito pela comunidade, mas eu vejo muito potencial no RG505. Apesar de tudo isso, esse vídeo é sobre o RG353V, temos algumas imagens novas dele, tem o seu público e eu mal posso esperar pra testar ele aqui no canal com vocês. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.